Quer dizer, então, que a culpa nunca foi da pirataria, né, União Europeia? Fale-me mais sobre isso. Não precisa, pode deixar que eu falo. Foi descoberto um relatório secreto, produzido ou encomendado pela União Europeia, que comprovou que a pirataria ou o compartilhamento de conteúdo audiovisual pela internet jamais teve qualquer tipo de influência na queda do consumo de conteúdo televisivo, dos cinemas ou da música, ou seja, de qualquer mídia que estamos falando para entretenimento das massas enquanto estão em casa coçando o saco assistindo televisão. Ou seja, a culpa nunca foi sua de ter compartilhado episódios de Breaking Bad, a culpa nunca foi sua de ter feito o download de Lost. Aliás, essa é uma coisa que muita gente está erguendo a placa do Eu Já Sabia desde já, porque é fácil culpar a pirataria quando a gente tem pacote de TV por assinatura custando mais de 200 reais. É fácil culpar a pirataria quando a gente tem discos ou CDs custando 35, 40 reais. Mas, sério, ainda tem. Não dá para culpar a pirataria, por exemplo, das quedas do consumo de músicas, porque hoje em dia as pessoas consomem o que querem. Não é mais o compartilhamento digital que é o grande problema. Talvez o Spotify possa ser o grande problema. Talvez o YouTube pode ser o grande problema, já que as pessoas hoje podem consumir música em diferentes formatos, numa forma conectada, em um formato digital e de graça. Hoje em dia os artistas são obrigados a fazer os shows. Porque artistas das antigas, por exemplo, apareceram no Rock in Rio. Porque temos artistas como o Maroon 5, a bandas como o Maroon 5, já que o Adam Levine não é uma banda, é um artista, fazem shows até na Antártida. Porque hoje em dia os artistas só conseguem capitalizar fazendo shows. Os artistas musicais só conseguem ter o seu dinheirinho para pagar as suas Ferraris fazendo shows. E com isso o número de shows aumentou com o cachê subindo e com esses caras ganhando dinheiro dessa forma. No caso do cinema, é fácil ocupar a pirataria, quanto lá nos Estados Unidos o preço médio do ticket de cinema para duas pessoas custa entre 30 e 50 dólares. Não é muito diferente dos custos totais para você ir no cinema no Brasil. Eu moro numa cidade do interior do Paraná chamada Ponta Grossa. Eu jamais posso dizer que amo Ponta Grossa porque pega muito mal. Mas aqui a gente ainda tem as promoções dos cinemas. Não são salas tão boas quanto na capital, mas são salas que me permitem assistir o filme de forma confortável por preços que variam entre 9 e 11 reais. Isso, preço promocional da inteira. Mas em grandes centros, como por exemplo Florianópolis, o ticket médio custa entre 24 e 28 reais. Aí você coloca custo de transporte, independente se você vai de ônibus ou se você vai de Uber. O combo de pipoca com refrigerante, que é um assalto, tem combos que custam cerca de 50 reais. Aqui no Paraná a gente ainda tem a pipoca com bacon, que a gente pode aproveitar, que custa 10 reais um saco desse tamanho, cheio de pipoca com vida, porque bacon é vida, não importa o que você pensa. Então, nos grandes centros é caro ir no cinema, isso acontece no Brasil e nos Estados Unidos. Por isso, talvez, a proposta que Apple, Amazon e outras empresas de streaming estão fazendo para os grandes estúdios de Hollywood em liberar os filmes, os lançamentos do cinema para o consumidor doméstico, pelo menos 30 dias antes deles chegarem nas salas de cinemas. É claro que as grandes redes de cinema não estão gostando nada disso, já que isso vai fazer com que as vendas de ingressos dos cinemas despenquem ainda mais, né? A gente teve uma Summer Season de miséria durante o verão norte-americano esse ano, as mais baixas bilheterias, na soma total de bilheteria, desde o 11 de setembro de 2001, ou seja, terra arrasada nos cinemas norte-americanos, e parece que os estúdios cinematográficos vão aderir à ideia de colocar os seus lançamentos do cinema no streaming. O streaming é o futuro do entretenimento, e é uma forma legal de se obter o entretenimento de qualidade, pagando pouco ou pagando um preço justo, e recebendo as últimas novidades do mundo do entretenimento. Estou até engasgando, mas enfim. A União Europeia não dá pra culpar mesmo a pirataria por tudo isso. Como vocês podem ver, a utilização da tecnologia de uma forma adequada e com propostas interessantes resultam em um maior ganho dos envolvidos na produção de conteúdo televisivo ou de conteúdo audiovisual, e aí eu incluo o cinema e a música. Então, aqueles que sempre bateram na cabeça dos piratas, sempre que criticaram, prenderam pessoas porque estavam baixando lá os episódios lá do Game of Thrones e tudo mais. Gente, nada disso. Não precisa brigar com os coleguinhas que ficam baixando conteúdo. Aliás, Game of Thrones é uma prova de que a pirataria não impede que um produto de qualidade obtenha o seu sucesso. Tantos vazamentos que teve de Game of Thrones nessa sétima temporada, e ainda assim a série quebrou recordes e recordes de audiência nas exibições tradicionais, pelas vias tradicionais, tanto pela TV quanto pelas plataformas digitais da HBO. Então, é isso. Nada de querer prender os piratas. Piratas livres. Piratas que o direito de baixar. E preços justos nos cinemas, nos canais pagos e nas plataformas de música que tanto amamos.